A campanha de redução do ITBI está na reta final em Cascavel. Muitas pessoas aproveitaram o desconto para quitar as dívidas e em breve deve começar a ação do refique. O Wilson aproveitou a campanha da redução do ITBI para fazer a regularização do registro do imóvel. Eu vim aqui pensando que ia pagar uns 4%, mas falaram que era 2, né, notícias que eu tinha do ITBI. E deram desconto, eu vou pagar 1% só. Nossa, uma economia de quase 3 mil reais, já ajuda bastante. A campanha está na reta final. Até o momento, a prefeitura já arrecadou em torno de 7 milhões. Contribuintes como o Wilson aproveitaram o desconto e pagaram metade da tarifa sobre o valor do imóvel. Para quem precisa fazer o registro, atenção. O prazo termina no dia 15 de outubro. É, o ITBI está andando bem, apesar que nós tínhamos uma expectativa de recebimento ainda maior. Hoje nós estamos chegando na casa aí de 5 milhões e meio recebidos. Nós temos aí mais 1 milhão e meio que está para receber, então um total de 7 milhões. Nós pretendemos receber com o ITBI até pela demanda toda em torno de 15 milhões. O que nós queremos destacar, né, não deixe para a última hora para ver fazer a sua negociação do ITBI, porque não é uma negociação do mesmo momento. Então você precisa vir com seus documentos pessoais, documentos do imóvel. Feito isso, será feita uma avaliação desse imóvel e só depois é emitido o boleto para pagamento do ITBI. Então não deixe para a última hora. Após a campanha do ITBI, uma outra deve começar. A do REFIC, que irá garantir um desconto de até 90% nos juros e multa para os contribuintes que regularizarem as dívidas acumuladas até 2022 com a Prefeitura. O que é que nós estamos programando aí? Para o pagamento à vista, nós estamos colocando 90% de abatimento em juros e multa, o que é significativo, né? Grande parte das dívidas que nós temos aqui realmente está, né, a maior parte do valor voltado a juros e multas. Então 90% para pagamento à vista, 40% para quem for pagar em 12 vezes. Então ainda existe a possibilidade de pagamento em 12 vezes. E para quem for pagar em 24 vezes, aí não haverá nenhum abatimento de juros e multa. Todo débito que nós temos com a Prefeitura poderá ser colocado nesse REFIC. Porém, débitos de anos anteriores. Não vale o débito 2023. Fora isso, de anos anteriores, inclusive ajuizado, poderá ser colocado para negociação no REFIC. A campanha do REFIC, prevista para começar na segunda quinzena de outubro, deve seguir até 15 de dezembro. E a Secretaria de Finanças espera arrecadar 10 milhões. A campanha do ITBI começa do REFIC em Cascavel.